Música O Instituto Federal do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para concurso público que oferece oportunidades em todos os níveis. Esse é um dos destaques do emprego desta semana que traz detalhes sobre os concursos também com vagas abertas para professor da UFRN, para juiz do trabalho e para o Corpo de Auxiliar de Praças da Marinha. Você ainda confere como funciona uma consultoria de estudos para concurseiros. Música O Instituto Federal do Rio Grande do Norte abriu concurso para todos os níveis com salários que chegam até R$ 3.600. As inscrições começam no próximo dia 30. Acompanhe os detalhes. A partir do dia 30 de junho até 15 de julho, as inscrições já podem ser feitas para o concurso público para o cargo de técnico administrativo em educação do IFRN. A remuneração varia de R$ 1.700 a R$ 3.600, além do Vale Alimentação no valor de R$ 373. As inscrições podem ser feitas através do site do funcerne.br, que é a fundação responsável pela realização do concurso público. É bom lembrar que esse concurso está disponível em dois editais. O edital 7 barra 2015, que disponibiliza vagas em cargos de auxiliar de biblioteca, assistente em administração, técnico em arquivo, enfermeiro e tecnólogo gestão pública. Já o edital 12 barra 2015, disponibiliza vagas para tradutor e intérprete de linguagem e sinais, técnico em laboratório nas áreas de edificações, química têxtil, química e tecnologia mineral. Além de técnico em alimentos e laticínios, técnico em edificações, eletrotécnica, mecânica e técnico em química. O valor da inscrição custa R$ 51,00. Adalgisa e Mídia para o programa Emprego. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também está com concurso aberto para o cargo de professor do Magistério Superior. São 33 vagas com lotação junto ao campo de Natal. O regime de atuação é de 20 horas semanais ou em dedicação exclusiva, com salários que variam dos 2 aos R$ 9 mil. Os interessados podem se inscrever via internet até o dia 14 de julho, por meio do acesso ao endereço eletrônico www.sigrh.frn.br O Grupo Carrefour abriu inscrições para o programa de trainee 2015. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho pelo site do grupo que é o www.dmrh.com.br. São dois os processos seletivos, um para área comercial e outro para atuar nas lojas. A seleção será realizada até o mês de setembro. É desejável que o candidato tenha experiência anterior no varejo ou em negociação, conhecimentos em um segundo idioma, disponibilidade para mudança e pós-graduação, no caso da seletiva, para a área comercial. A metodologia de estudo adequada é fundamental para garantir a aprovação em um concurso público. Por esse motivo, muita gente tem investido em consultorias que ajudam a como encontrar a melhor maneira de estudar. Para isso, nada melhor que a experiência de quem já passou por todas as dificuldades comuns aos concurseiros. Daniel ainda comemora a aprovação no concurso da Defensoria Pública da União. Desde que se formou em Direito há quatro anos, ele passou a prestar concursos. Foram nove no total, mas nos dois primeiros anos, a metodologia de estudo foi uma grande vilã. Eu não busquei logo de antemão uma metodologia de estudo, assim, nada específico. Então, eu determinei a minha meta, que era muito simples, assistir uma aula e estudar aquela aula. Pronto, terminava aí. Em razão das dificuldades que eu tinha, trabalho, cargo horário, eu acabei encontrando mais dificuldades ainda para sistematizar meu estudo. Então, revisar, fazer questões, no caso da nossa área, acompanhar a jurisprudência, detalhes que seriam essenciais para a aprovação, mas que eu não conseguia, por falta de planejamento e por falta de técnica mesmo e estratégia, encaixar no meu estudo. As coisas mudaram quando ele convenceu sua noiva a prestar o mesmo concurso. Com apenas 11 meses de formada, Fernanda hesitou, mas logo buscou uma nova forma de organizar os estudos. Percebeu que a metodologia era tão importante quanto o conteúdo. Quando eu fui começar a estudar, eu não queria começar a estudar de toda forma. Eu conhecia muitas pessoas que eram muito preparadas, que eram, assim, inteligentes, alunos que eram, assim, destaques na época da faculdade, que não conseguiam, em pouco tempo, passar no concurso público. E um exemplo deles, assim, que sempre foi o meu maior, minha maior inspiração, era o Daniel, que era meu noivo, que já estudava muito, estudava de domingo a domingo, estudava, tinha uma carga horária boa de estudos, era muito disciplinado e eu comecei a ter a curiosidade de saber o que é que estava errado ali. E a partir disso eu fui estudando, fui pegando alguns livros, fui lendo algumas dicas, li livros de pessoas que tinham passado, de pessoas que tinham cometido erros e depois tinham acertado, assim, no final das contas, e fui montando o meu próprio método de estudo. E quando eu montei esse método, algumas pessoas começaram a dizer que eu era meio maluca, porque o método realmente era meio estranho, era bem diferente do sistema tradicional de estudos. É o sistema de revisões em ciclos, né? Não só revisões, não só a mera revisão, mas a revisão em tempo, em periodicidade certa, em intervalo de tempo ideal para que a nossa mente absorva essa informação da melhor forma possível. O concurso federal reunia 19 matérias, divididas em 5 fases e nada mais, nada menos que 15 mil inscritos para 58 vagas. Após a concorrida aprovação, a dupla passou a difundir a metodologia de ciclos de estudo para os concurseiros de plantão, uma espécie de consultoria particular. Além dos ciclos mesmo, a gente inicia o nosso encontro falando muito sobre a nossa experiência, sobre como atingir a inteligência emocional, a sonhada inteligência emocional, que poucas pessoas sabem realmente o que esse termo significa. E também passar como potencializar o estudo, a concentração, que hoje é a grande vilã, praticamente, do concurso, é a falta de concentração. A concentração realmente, às vezes as pessoas estão lá sentadas, estão dedicando a sua vida àquele projeto, mas a concentração acaba pesando pouco, seja pelo número de redes sociais que hoje existem, o celular realmente atrapalha muito e a gente vive num mundo de multinformacional. As pessoas trabalham, as pessoas têm relacionamentos e a nossa mente trabalha com essa multiplicidade de informações. Então, como sentar e realmente só pensar naquilo? Já que cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, uma carga horária, um objetivo, um concurso diferente. Então, de acordo com cada pessoa, surgiu essa necessidade de um encontro mesmo, uma personalização. Então, foi assim que a gente veio. Não, pelo WhatsApp, todo mundo que está dando os parabéns, não vai dar para a gente explicar como é que faz. Então, vamos montar um ciclo, vamos sistematizar, vamos estudar e aprofundar os temas da metodologia, da inteligência emocional e para a gente poder se preparar e oferecer um produto, de fato, um produto que seja de qualidade. E a trajetória de sucesso do casal tem atraído cada vez mais pessoas. Desde o resultado do concurso, a Fernanda e o Daniel já repassaram suas experiências para mais de 70 pessoas e outras 115 já estão agendadas para os próximos meses. Heitor é um dos alunos. Recém-formado, ele sonha com uma carreira na magistratura. E para começar, nada melhor do que foco nos estudos. O estudo para concurso, ele tem que ser realmente diferenciado, não um estudo comum de graduação ou de pós-graduação. É preciso um método próprio, específico de memorização, de concentração. E eu achava que eu estava meio perdido nesse método, sem método. E precisava realmente de uma orientação. E como já conhecia Fernanda e Daniel, a história deles, os sucessos que eles vêm obtendo. Então, resolvi contactá-los para eles me orientarem nesse sentido. No mundo cada vez mais concorrido dos concursos, não há fórmulas mágicas, nem sorte. Palavra de quem sabe do assunto. A grande dica é fazer um plano, um plano que ele seja cíclico, com revisões, com questões, um plano completo. E cumprir esse plano, ser fiel a esse plano. Estudar mais ou menos e estudar nada para concurso é a mesma coisa. Então, ficar naquela... uma semana estuda bem, outra semana estuda mais ou menos, a outra não estuda nada. Isso aí, para concurso, não é eficiente. Então, continuidade é o segredo. Aberto mais um concurso para magistratura no país. Já estão disponíveis as inscrições para a seleção de juiz do trabalho substituto da 23ª região. Seis vagas são ofertadas. O salário inicial é de R$ 27 mil. Para se inscrever, basta acessar o site da organizadora, que é o www.concursosfcc.com.br, até o dia 21 de julho. A taxa cobrada é de R$ 275. Também é pré-requisito ter bacharelado em direito, além do exercício da atividade jurídica, pelo período mínimo de três anos. A Marinha do Brasil divulgou mais um edital de concurso público, desta vez para admissão ao curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças. Ao todo, são 165 vagas de nível técnico. As provas e demais eventos complementares vão acontecer nas seguintes cidades. Natal, Rio de Janeiro, Salvador, Belém do Pará, também Vila Velha e Espírito Santo. Em Olinda, Fortaleza, Brasília, São Luís, Rio Grande, Florianópolis, também em Ladário, São Paulo, Manaus e Santos. As inscrições para este concurso vão acontecer entre os dias 22 de junho e 13 de agosto. Qualquer informação a respeito do edital, você encontra no site do Diário Oficial da União. Também outras informações e inscrição nos seguintes sites, www.ensino.mar.mil.br e ainda www.ingressonamar.mar.mil.br. O valor da taxa de inscrição ainda não foi divulgado. Débora Fernandes para o programa Emprego. E por enquanto é só o emprego. Fica por aqui mais outras notícias sobre o mercado de trabalho. Você acompanha durante a nossa programação.